Tá bom. Até eu fechar sorrindo, demorou? Demorou! Demorou, amiguelita! Xexê Ah, caralho, tem que mudar aqui Tem que mudar aqui a Configuração do mouse, rapidinho Calma aí, velho Pega um papel Pega um papel Nada de tango pra você Pega um papel Devolva o papel Eu vou te stunar Devolva o papel Eu vou te stunar Calma, me dá aí pra encher o life rápido Dá aí, velho Pra encher o life rápido e voltar Não me dá um tango, Yago Ah, dá um papel Dunzinho, Don Rafael Don Rafael Cara, meu Dunzinho é lindo, cara Eu, velho, se você ficaria mesmo, você tinha o Golden Dunzinho Ah, quer que eu transforme ele em Golden Dun? Eu duvido, velho, que você compre o Golden Dunzinho Não, pera aí, eu vou te mostrar aqui como é que faz pra transformar ele Aham, vai pegar uma canetinha amarela, né? Não, cara, aqui, ó Você vai ver Você vai ver quando Você vai ver quando eu evoluí ele pra Pra Galinha Grande agora Pra Golden Dunzinho? Duvido se evolui agora Agora não dá O cara pegou a... Ele pegou a rua e eu nem vi, velho Eu tava arrumando um negócio do curry Falei que era like ao mid Nossa, ele já chegou gritando Na cara da sociedade Ó, Miguel Dá pra gente matar esse like aí, velho, vem cá Nossa, agora, agora, agora Não dá porque eu... Lógico que dá Sim, pode vir Torrey tá nele Gabriel não conseguiu avançar nele Ele viu? Não Como assim a Leine tá avançando? Pera aí, pera aí Prepare o stun, vai Pronto, Miguel É assim que faz, cara Agora eu mato os lobos Porque senão os lobos vão matar o noob Sai fora Vai, Miguel Ah, se bem que eu acho que não vai mais funcionar Por causa desse negócio de troca de curry Vamo, vamo ver Uhum, que sei Que sei Eu ainda não testei depois É muito mentiroso, rapaz Só que sem mente, cara Porque faz bem Por quê? Seu babaca Vem, vamo matar esse babaca aqui, ô seu babaca Ah, cê não mata ninguém, né Não, ele stunou É level 1 que ele se stun deu? É Pode ir, rap Pode ir, rap Não, vai você na frente, sô Você que stuna primeiro, hein Estuna, Rafa O Rafa quase erra o stun Nunca? Nunca Agora sim Sabe por quê? Que eu tava sem... Ah, não vai funcionar Ele mudou o curry Ah, ele mudou o curry Ah, ele mudou o curry Gastei o curry Mas o Rafa é muito ruim Sabe? Me dá uma creep Pra eu terminar meu sorring Valeu Ô Rafa, deixa que eu vou pro cu, eu acho Vai dar tempo Não, não vai não Vai dar tempo ou não vai? Ixi, eu acho que eu puxei o ixi É, não Tô com 46 Vai lá no mid de novo? Vamo Mas você compra smoke, então Eu não tenho gold ainda Você vai ter Quando o pau ocorrer, você vai ter o gold Ah, eles descontaram, descontaram Nossa, quase Uhhh Zoela Seus filhos da puta, para de me nerdar Compre smoke aí, Miguel Aqui, aqui Vem, vamo pegar, vai Vai, caralho Calma Ele não veio Voltou Ele guardou Me mid então, ó Calma, smoke tá vindo Quem acredita nesse smoke sempre alcança Vou te nerdar aí de novo, Gabriel Fique ligado aí, velho Beleza Vai, estoura Vai, estoura 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 aqui, Miguel Vem por aqui Vem por ali Vem por ali Não, aqui não vê a gente Vê, vai ver, vai ver Tem um ogre ali, ó, velho Esse que é o problema Ah, eu matei os dois Eu matei o ogre Ok, eu quero aqui Ó, vai Vai, Miguel Calma, calma, calma Mais tome, velho Vai, migão Vai, migão Não vai dar range Ah, cune Separamos, separamos eles Separamos eles O que vocês estão fazendo? A gente vai se fuder, velho. Volta, Miguel. Ó, fudeu. Volta que você vai... Ah, vou seguir não, velho. Volta, Miguel, caralho. Morreu. Ô, meu Deus do céu. Porra, você é muito Kony, velho. Olha lá, um gordo desse tamanho te dando um combo. Lógico, o cara do seu tamanho, porra. Vai, vai. Vai estourar ele, estoura. Ô, Gabriel. Ih, fudeu. Você vai morrer, mano. Nossa senhora. Ixi. Correu ali, o gordo, o gordo. Agora tem mano, o gordo tem mano. O gordo tem mano. Tem mano não. O gordo tem mano não. Ih, pega esse gordo. Pega esse gordo. Munch juke. Nossa, chegou, chegou o outro gordo. É disputa de gordo. É gordo pra tudo quanto é lado. Vai, vai, tem. Falou, raba. Jamais será. Quase roubo o Fregs. Havia um creep, escata, puta e um mago. Eu te dei conta, vou farmar os creeps do meio de... Sai, eu tô quase level 6, mano. Ah, eu tô quase level 3, velho. Pera aí. Sai daqui, menino. O amor é lindo. Cuidado, caralho. Vai, miga. É só chegar stunando ele, velho. Véi, aquela hora ali, ele me agressivou, assim, muito rapidamente. Vai morrer, vai morrer. Vou ter que te proteger. Estou, né? Não, não. Nossa, caralho. Que touch rápido demais. Ai, morreu. Ué. Eu, hein? Tem de cima. Ih, eu, hein? GG, GG. Corram pras colinas. Eu, hein, Sagi. Eu, hein? Não, morreu o homem, hein, velho. Morreu foi ninguém, morreu foi nós três. Eu, hein? A culpa é do Gabriel, velho, que não estava dando seis e não estudou. Avisa a Miss, velho. Fala que o cara saia da lane. Morre aí. Quê? Que moleque escroto morre aí, é? Pô, Rafa, comprou hard aí, meu maldito. Eu tô com hard aqui. Nossa, você tá indo no arco ainda? Você tá muito incompetente, velho. Como pode ser tão chato, velho? Você vai tomar nerdada, hein, Midi? Vai chorar pra quem? Empurrar, pô, Rafa não meia tempo, não, viu? Só se eu tiver lobo de novo, velho. Nossa, mataram o Girocops. Giropiricops. Giroscrops. Girobrotops. Vão lá no Midi, ô... Vamos. Precisa pegar level 3, espera. Não, vambora. Aqui, ó. Ih, fodeu. Ah, foi o Rafa, o Rafa errou isso tudo. Pô, achei que ela ia avançar. Errei, foi mal. Tolei o like que tava aqui do meu lado. Levou isso tudo, meu tipo, e mei isso de lado. Pô, Rafa. Meu Deus, cara. A gente erra, né, velho? Ixi. Vai, vai, vai. Você morreu, Miguel? Morri, velho. Pô, que pena. Uta, uta. Que uta, uta, velho. Eu solei o like com o coach, cara. Nossa, a treta tá feia aí, hein, velho. Que é isso, cara. O que? O que? O que? O que? O que? Acho que o Miguel é meio retardado. Tá dando pra caralho, Midi, velho. A minha pequena power está sob ataca. Eu só pensava que você queria saber. Acho que vai cair. Ué, ele transformou o stunado? Como assim, velho? É, é isso que eu também não entendi. É, velho. É uma treta, muita treta dos lobos do Jack. É Shenneng, mas não cancela, beleza. É, ué, tinha que ter cancelado. E aí, vem. Caralho, meu irmão, esses lobos estão correndo pra porra. Tá de uso. Corre na mesma velocidade que o Kulikantar, velho. Caralho. Depois do update, eu nunca mais tinha visto um Laika. Nem eu. Muito menos Midi. E eu sou Miguel, ele é Midi. O Fingersão. É, velho. Essa torre do Midi vai cair. Eu tô andando a pé. Achei que você ia pra cima dele. É, eu ia fazer stack. Parece que tá tudo bem. Caralho, mano. Que mentira. Eita porra. Você sabe como é que chama isso? Vacilo. Eu chamo de ruindade. Não consigo ficar Midi por causa dos lobos. Os lobos me dão altzone. Olha. Vai pegar esse hero de posta do Midian. Ah, por que um hero ia acontecer isso? Ia não. Ah. Pega uma PA. Você tem que ver minha última PA. Eu vou fazer um tutorial pra você. Eu vi essa PA. Ah, você serviu tanto que eu tava andando, né, velho? Vai falar com o Eric que carregou de Doom. Roubou todos os kills do Saga que eu vi, hein? Aham. Vai falar com o Eric que carregou de Doom. Foi o Saga, velho. Nossa, Saguinha. Olha lá, né? Saguinha só sensuou, velho. Saguinha é meu, que é. Oh, lá que deve tá roxão, hein? Já? Não tem... Ah, ele já tá de Vlad, velho. Olha o roxão, hein? Puxa o gato de novo, Saga. Ei, Saguinha, você viu, né, o Lycan aqui? Eu vou fazer stack. Pô, do Stain. Uh! Oh, Saguinha! Ajuda aqui, velho! Tá aqui o pariu. Nem pra pegar o gol dessa porra. Team Killing Spree. On it. Vou soltar porque vai dar merda. Ixi, caralho. Fudeu. O seu top tower está sob ataca. Põe na ataca. Olha esse sapo pulante, velho. Você viu, cara? Você viu que a perereca pulou antes ali naquela velocidade? É. Vocês nem fortificaram, ia ganhar outro fortify. Eu tinha fortificado, por aí tinha fortificado. Não, acalmou. Tem com três bot, eles vão levar bot. Tô andando, tá lendo, porque eu sou um menino. Eu tô 0 barra 4, culpa do Rafa, velho, que errou aquele stun. Tava 0 barra 0, Rafa errou a stun. Vem a primeira morte, é a primeira. Fica de honra, abriu a porteira. Ele errou ele por quatro vezes, então. Não, é porque abriu a porteira das mortes. Abriu a porteira, foi. Isso, isso aí. Eu cheguei a anem, Saga. Tô roxando. Olha lá, tão lá mesmo. Nossa, chupa a sociedade, faltou. Olha, tá subindo o like com o corredor aí pro top. Ele tá subindo de forma voraz, é isso? Volta aí, caralho. Quase de fim, né? O da sua vai levar o top, hein? Como é? Eles vão levar o top aqui. O Saguinha tá aqui. O Saguinha tá muito calado, cara. O que foi? Concentração, Saguinha? Eu tô curtindo o Hero aqui, velho. É a primeira vez que eu jogo com esse Hero maximizando essa terceira no começo. É muito legal, velho. Ele é forte, né, velho? Ih, galera, olha o Lycon aqui, ó. Não, por que você não veio aqui, Rafael? A gente só lava o Hero. Ô, mano, foi mal, não vi. Fica. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fudeu, caralho. Yes. Ó, esse é o Rafa. Errou a resistência. Ah, ele viu a motion? Ó, ó, ó esses lobo corredor. Yes. E aí, mais nenhum TP? Ô, velho, é bom que vocês matarem ele. Ele já perde a Aegis aí mesmo. Ajuda o top. Por favor. Sai, sabe que vai dar merda. Boa, ele perdeu a Aegis. Tô indo aí no top. Você tem... Eu vou dar TP na torre... Ô, Gabriel. Ixi, tô sem TP. Eu dei 5 segundos. Peraí. Nossa, ficou invisível. Ficou invisível, viu? Gabriel, vem pra torre 1. Ninguém vê ele. Ih, rapaz. O que que eu faço, então? Ele tá invisível e ninguém vê. Cuidado. Vem cá, vem cá. Eu vou reportar ele, então, velho. Tô sem mana. É. Vem de aqui, vem de aqui, vem de aqui. Tá atrás. Sai, sai, sai. Mas tô sem TP. Os lobos vão me matar. Tá muito cara. Ô, caralho, velho. Porra, esses lobinhos tão fortes pra caceta, velho. Putz, mano. Seguinha, tá fazendo o PL de já? Caralho, tá levando o bote já. Ah, agora entendi, porque eu tô muito lento ainda, velho. Por quê? Tá sem bota. Ah, é, ele tirou o galo no dominar. Ah, você fez saguinho, velho. Esse saguinho é um listo, velho. Não, esse galo tava parado na bala, viu? Tava parado é porque você tirou a primeira vez. Aham, foi. Vou pegar essa... Essa... Oferenda do Vladinho. Aqui é já não. Eu não lembrava o nome da oferenda do Vladinho. O Rafa, vou te dar essas ward aqui. Sua obrigação é guardar, já que você não acerta o stun. Moleque filha da puta, velho. É, eu, né? Tô de finger e caralho, tá vendo? Eu acerto o stun. Nem que seja em mim mesmo, mas eu acerto. Em alguém vai, né, Miguel? É, ué. É que a gente dá mano e pega aquelas luzes. Bora dar esse smoke aí. Vamos, só usando. Vamos voltar então, galera. Cadê? Vai ter que ter uma dust. Vai ter que ter uma dust. Vai ter que ter uma dust. Vai lá no Gixx, é treta, treta. Tá vindo você. Aqui. Nossa, tem Dagon, velho. Como é esse Gixx, tem Dagon, mano? Achim, ó. Tem Dagon. Ah, mas também, né? Olha. O que é isso? São peitos? Peitos. Peito de torrent. Ó, fizeram sinal nazista aqui, ó. Eu tenho, mano. Eu tenho, ó. O lugar é que esse Gixx de Dagon. Esse Gixx tem Dagon. O Gixx tá invisível aqui, velho. Ué, show. O Rafa vai morrer por ele. Cadê a Sentry, Rafa? Tem Sentry não, velho. Sentry pros fracos. Aí, ó. Errou. Nossa, todo mundo tomou Stun, velho. Ah, mas não é assim, né? Ih, não é não? É como, então? Ele tá achando que vai aparecer aqui e vai... Ah, vou pular nesse cara. Ah, essa saga é muito dota. Ah, cara, cadê o Blink? Ah, foi eu. Yes! Valeu, Gabriel. É nóis, porra. Nóis, porra. É a saga, mano. Saga não para de brigar, cara. É, velho. Saga é muito brigador. Gabriel, acreditei no seu Stun naquela hora, cara. Falou, vou dar um TP aqui que o Stun é certo. O Stun é certo. Mano, dá um TP, rapaz, que o Stun é certo. Caralho, mano. Você saiu com muita pouca vida, velho. Foi, velho. Pô, o bicho tá gritando bonito. Sim, mano. Só ficou vida cheia. Você deu TP com vida cheia e tirou quase sua vida toda. Tipo isso. Vem todos pro bot, galera. Claro. Eu só queria comprar o meu forninho. Vem comigo aqui, caralho. É, Miguel. Com o Dagger, se tu errar o Stun, vou te dar na cara, hein, velho. Ó, tem stack aqui, ó. Eu já te falei. Eu não erro o Stun. Então puxa pra cá. Como puxa pra cá? Ele acerta em mim. Ô, velho. Não queria dizer nada não, mas tá perigoso pra caralho essa porra aqui, viu, velho. Ih, perigoso. Tá não, né? Eu tô aqui de cover. Tá de cover, velho. Não, pare de levar minhas creeps, velho. Ih, suas creeps, o quê, velho? Mas você vai deixar pra mim fazer Dagger aí. Não, vou deixar você fazer Dagger não, caralho. Fazer Dagger. Ih, velho. Falta só uma amizade de Gold, assim. Verdadeira. Deixa o Tide pegar. Ele tem Ravage daqui a pouco. Ah, é o que você quer, né? Vou salar o Gera. Vou salar o Gera. Pronto. Ele tem PKB, toma cuidado, viu. Tá lá. Vai, inicia lá. Bonito, hein, Gabriel. Bonito, caralho. Vai, Gabriel. Vai, porra! Muito bem, tio. Muito bem. Daqui a pouco passa o Nyx aqui nessa Sentry. Tá aqui, ele vai passar. Vamos ficar aqui. Passar água botando like pra correr, mano. Porra, velho. Vai quebrar a torre ali, galera. Puto que pariu, velho. E aí? Vou denar T3, hein. Né? Hã? Não. Por quê? É muito dinheiro pros caras, velho. Ele sobe com mais... Denar, pá, denar, então. Não, denar T3, não, velho. Mas tem 20 de HP, Saga? Eu vou. Ele vai mandar um... Ó. Tem em Sentry? Tem em Sentry. Não. Como ele não brilhar, mano, todos? Por que você notou até mim, esse filho da puta? Por que você notou antes, caralho? O Lycan vai vir aqui e vai dar merda. Dito e feito. Sim. Pula, Miguel. Pula. Não morre? Pula, Miguel. Pula. User disconnected from your channel. Nossa, Guinha lá. Tô a opção do Capiroto, velho. Um sprint. Mas aqui, por que a gente tá perdendo? O Rafa não arda, velho. Que não arda? Que arda o quê, velho? Arda? Essa ward aqui não foi boa, não, viu, velho? Fala mesmo. Ela não foi boa. Era o único lugar que eu tinha pra desovar ela. Tá perigoso andar nesse jungle aqui, jungle fight. Aqui, ó. E aí, Miguel. Essa aqui que é boa? Ó, é lógico. Pelo menos cobre uma parte do jungle, senhor. Ah, entendi. A parte do que a gente já tá morto enquanto vê os caras, né? É, lógico. Inocente. O Miguel treina as piadas. Ele treina, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, caralho. Aí. Demorou. Aí, ó. É, Miguel. Eita. Gabriel. Mudfingers. Achei fácil. Muitos dedos, hein? Muitos dedos. Ô, Miguel. Tá com nada. Vocês não tão entendendo, velho. Tô quase comi uma bota de fase. Véi, já falei pra você, muda esse dota pro inglês, cara. Tá ficando vergonhoso. Não, não. Véi, é porque a minha adaga da translocação já tá pronta também. Entendi. O Ogre tá de gema. Pro PL, será? É. Ninguém do time fica inviríveis. Nossa, se achou. Se achou, se achou, se achou. Não, não. Eita Eita Objetivo, clã Objetivo, clã Eita, caralho Ai, ai, caralho, eu deixei embora, eu deixei embora, não bate em mim, não Não bate em mim Valeu Faltou um segundo Pra brincar Caralho, velho, não consegui dar ult em ninguém, porque dava um CD de 5 segundos, mano É isso mesmo, saguinha 7-0 Ota que eu faria Se eu tivesse morrido, era vermelho Esse cachorro podre morrer Caralho, tem BKB agora, hein, velho O bicho pega, hein Eita Deixa eu correr aí, quem tava querendo puxar Puxa aí, sabe Nossa, quase entreguei Será que não tem ninguém no mato deles, não é possível Não Só se desça pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem não, cara Ali, ó Eu tenho o centro Calma Vou pular e dar fim Vai No giro, no giro Vai, vai, vai Acho que ele não entendeu nada Nossa, o giro pagou até, velho Pagou Pagou Tem um average ainda, velho Nossa, ele conseguiu Caralho Pulei, é Eita Caralho Oi, Gabriel Tô estranhando que até agora você não começou a xingar os caras, velho Tô ganhando Ah, tá Entendi Quando tô ganhando é sem xingar Sem falar que esse herói aqui não tem como você ficar puto não, velho Engraçado demais O Lion, né Sim, mano, muito zé Que o cara não faz nada Gaguega Gaguega não faz nada Ixi, galera Tem que salvar o sag Saguinha, pede ajuda O like tá sem útil Saguinha, pede ajuda, saguinha Ah, que salida Saguinha, pede ajuda, velho Vem, rapa Aí, ó O Rob não acerta isso tudo, velho Ué, fazê como? A UD você acerta Claro Não tem dúvida Como não? Olha aí O Rob, espera alguém estunar pra depois você estunar O giro tá vindo aqui de cima Ah, velho, vou morrer Vai se foder, herói, filha da puta Vou ganhar Não vou perder pra esses caras Ah, caralho Correi pro lado errado Aqui, meu Tean Culpa, tudo culpa do Saga, velho Também acho Vou ajudar ele E ele fica lá E aí, Miguel, vai se matar na roxão Vai se matar Olha só Nossa, esse giro é muito ruim, velho Credo Olha só Olha só Olha só Ô, Miguel O que é essa sorte? Vêi Ah, mas eu matou Ficou com 3 de life Isso tem que ir pro data cinema Puta que pariu, velho Era pra suicidar Ficou com 3 de life Você viu? Não matou não Eu ia me suicidar Ficou com 3 de life Ai, caralho Você nem quer fazer Entenda Vai Saga, eu te dou mana Go Sem medo Sem medo Não pulserina Não pulserina Eu não gosto Eu não gosto Os blazers Eu não sei Você não pode identificar Todas Boa O Lykan tá aqui Pegaram a gema dele? A gema? Ele tá de gema Pegaram Nossa Nossa Esqueci tipo a 8 916 Caralho Ué, Tenno Vocês saíram? Como assim? Como assim vocês saíram? Saguinha tá muito quieto Tá? Você tá dormindo, Sagu? Não, não Eu tô sozinho aqui Você tá sozinho na casa dela? É Ué, tá pra casar então, hein, mano Ou não? Olha, mata essa porra É, é Até você tá com esse papo, rapaz Não é não? Ah, porra Eu sei Nossa, rapaz Ó, vem, Julio Tem um ar de aqui em cima, velho Mas não tem visão lá Podia ter uma hardada ali Pode tirar Tem root? Tem Vem cá, vem cá pra eu tirar Vamos lá Depois me dá first test Escolhem alguém aí, velho Pra gente pular e dar Dá first test Bora aí, mano Nossa, toma aí Bora aí, gente Sai, Sassafo Sou BKB já Saguinha, tamo indo Saguinha, Saguinha Tô de gema, Saguinha Não quero morrer Caralho, não morreu Erro meu, velho Erro meu, velho Erro do Saga Saga me matou Só tirou o Saga Vou pegar a gema ali Vou pegar essa gema Não 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 Oh, velho Vou pegar esse item aqui Pra me vender Não, volta o carro Espera aí, velho Preciso pegar o Drums aqui Depois eu pego Boa, Rafa Correu Eu sabia Tava na cara, cara Muito Dota É Meu Deus Velho, é muito lavado Esse aqui é um Andager O que, a segunda habilidade do PL Bem roubada, né Não, mas não é Não é tanto assim, sabe É o Andager É uma habilidade boa Não, velho Mas não é 2.100, caralho É, tipo Menos Vou jogar a mim, velho Ganhando Bora, Saga Ah, nossa Não, não tinha pegado Mano Roubado Ó, velho A gente já tinha que ter quebrado essa porra aqui Ô, dá uma olhada no Rocham Vê se tem Rocham Dessa vez, dropa queijo Ah, morri Boa Fode, trouxa Acaba o BKB dele, velho Dá pra ir Fode aí Fode, tá Gabriel é babacão, velho Ô, ô, Rafa Finger, finger Eita, corre Vamos trocar de herói Vamos trocar de herói Rafa, esse aí você não acerta o stun Você morreu pro Ugo Tá complicado Vai, Gabriel, vai, Gabriel Acredita no seu Dagger Boa, garota Vai, 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 vai Vou matar ele Aqui O Nix vai matar Eu vou sair daqui Eu vou tirar o Galo do meu lado Puto que pariu O cara no micro, velho Olha lá 100 de gol de brinde Ah, compa Você tem 3 TP Eita Porra, velho Cara, esse PL novo Tá muito forte Roubado demais Olha só a armadura do saguinha 24 de armor Mas sim Quase de amor De amor De amor E as estruturas de radiança não são só 4 e 5 Eles estão positivamente glóveis Ok, eu vou dar uma surpresa, m**** Eu vou chegar ao fim Se liga, se liga Ó, ó, ó Essa barra do barra do saguinha A barra do saguinha tem Incrédio Deu Fala 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 Ah, nem vi. Não, ele vai me matar, ele vai me suar, velho. Me ajuda. Ai, que povo cuzão, velho. Puta que parei, eu acho que eu matei o Necrômicon, velho, sem querer. Qual ult? O stun que não foi? Caraca, o jogo tá difícil, mas eu tô aqui farmando. Cara, eu quero um... eu quero um... O que? O Xamã, velho, que não dá mano? Su... Ai, caralho. Gabriel, Gabriel. Vamos lá, vamos lá? Mais uma vez, mais uma vez, eu tenho dinheiro pra comprar mais uma parcela de um carro aqui, velho. Nossa, eu vi ele chegando e não vou ter ouvido o carro. Passa, se for nos Estados Unidos. Eu de um milho não deixei comprar carro nesse balão. 9700, você consegue um Uno, velho. Tranquilo. Que Uno? Ah, não, a gente tá falando de carro. É, velho. Tô falando de carroço não, é carro. 1,92. Ai ai, gente. A definição do ser do carro é o outro da minha. Não, 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 deixa eu me matar, vai descer! Chaguinha, 22, 0, velho. Puta que pariu, hein? Well played. Now is there. Claro, não faz nada